E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje eu vou estar passando umas atualizações que tiveram aí no site do CryptoWin Mas antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem E deixem aquele comentário aí maroto para dar essa forcinha para a gente Entrem no nosso grupo do Telegram para poder estar ajudando também, beleza? Então assim, o site passou por umas atualizações Tiveram mudanças, mas foram bem poucas, tá? Voltou uma função aqui que antigamente tinham retirado e agora voltou a ter Que eu acho muito interessante para a vida útil do site Então estamos aqui na tela principal, tá? Então agora, parece que retiraram aqui a opção do tema preto, tá? Então agora é esse tema E aí alguns ícones aqui tiveram alteração E eu vou mostrar as funções também que eu não tinha mostrado ainda, beleza? Então bora lá A primeira função aqui é o dashboard, né? Que é o principal, que a gente consegue ver quanto você tem em carteira Quanto que você já puxou de valores internos Tem as criptocons, que são as moedas que você ganha respondendo perguntas E tem o wishbowl, que é onde você consegue fazer aí Saber dos valores que você já sacou Nesse balanço puxar esse aqui é que vai ter compras dentro da plataforma, beleza? Uma função que começou até de novo agora é essa aqui, ó PTC Edge Que é simplesmente você abrir uma propaganda, tá? Esperar o tempo, né? Aqui, ó Tem algumas propagandas aqui Você espera um tempinho E você vai ganhando os satoshis Essa função é muito importante porque Antigamente eles tinham e foi retirado Então aqui você simplesmente clica na opção, né? E aí você vai aguardar os 10 segundos que ele fala Clica em go aqui e vai aguardar Vamos aguardar aqui pra poder Vocês verem como é que é o funcionamento Então assim Era uma função que era muito interessante Aqui em cima no navegador você consegue ver o tempo 5, 4, 3, 2, 1 Quando zerar o tempo Simplesmente você pode pegar E fechar aqui essa propaganda, tá? Fechou aqui, ó Já tem aqui, ó Dois satoshis sússefos, né? E ele vai e volta pra tela aqui Pra você pegar outras propagandas E assim você vai fazendo Pra você ir ganhando seus satoshis Então assim É um ganho a mais Porque realmente o sisteminha de Responder questionários Isso aí eu não gosto muito Eu acho que perde muito tempo fazendo isso aí E aí você Sei lá, é muito desanimador, né? Aqui, durante o tempo que eu tô falando Com vocês Como vocês podem ver aqui Já tá correndo tempo de novo Ele passa bem mais rápido Então você acaba Tendo vantagens com relação A isso aí Então assim Essa função de clicar Assistir a propaganda e ganhar seus satoshis É bom demais, tá? Essa é a outra das funções que voltou, né? Como vocês podem ver Aí Aqui em advertise Se você clicar aqui É onde você consegue criar um link, tá? Um link pra as pessoas começarem a acessar ele Pra eles ganharem satoshis E você também Aqui você consegue configurar e tal Os pagamentos É assim Eu não entendo bem essa função Eu acho meio que Sei lá Não gosto muito dessa função não, tá? Mas aqui você consegue criar Um link Pra as pessoas clicarem também E aqui tem o WeearnBitcoin É onde você tem os seus ganhos E aí vai aparecer as Quatro opções aqui Nessa aba aqui Primeira coisa Que os offer-all que tinham No vídeo anterior Que eu falei pra vocês Não tem mais, tá? Então agora tem a loteria Tem o High Low Game Tem a Fawcett E o Revenue Shard Vamos primeiro na loteria, né? A loteria O nome já fala Você vai Comprar um bilhete de loteria aqui Com os satoshis que você tem Você Escolhe quantos tickets Se você quer Comprar aqui, né? E aí tem A quantidade de Ganhos aqui Em satoshis que o pessoal Tá tendo Quantos tickets Aqui 1760 tickets Tem 61 pessoas Participando Vai durar Seis dias Isso aqui Você compra os seus tickets E aí depois vai ter um sorteio Aí pra ver se você Vai ganhar ou não O ganhador aqui Vai ganhar 704 satoshis Eu não gosto dessa função Tem gente que gosta Tem gente que tira Dinheiro nisso aí Mas eu não curto não Tá? Então assim É indicado pra quem gosta Mesmo se arriscar Eu não acho muito legal Pra quem Quer ter um acúmulo aí não Aí voltando aqui Em EARN Bitcoin Tem o Hilo Gaming Aí aqui no Hilo Gaming Funciona também Então como uma forma De apostas, tá? Você vai Colocar aqui Qual que vai ser A sua aposta, né? Baseado na quantidade De satoshis Que você tem E aí você vai apostar Se o número Vai ser maior Que 5.250 Ou vai ser menor Que 4.750 Dependendo da sua aposta Você vai ganhar Uma quantidade aí De satoshis Dessa aposta Então assim É um sisteminha de apostas Parecido com o outro lá Que tem lá De sorteios, né? Esse aqui seria Uma aposta também Então E você tem a chance Aqui de 47.50% De ganhar É um pouquinho menos De 50% De ter um ganho aí Então assim É um sisteminha de apostas Depois vem A parte de falsete Esse falsete É aquele de 15 em 15 minutos Depois dessa atualização Aumentou Era de 1 a 5, né? Agora é de 1 a 7 satoshis Que você pode clamar A cada 15 minutos Então você clica aqui Em claim reward, né? Vai aguardar Carregar aqui a página Vai colocar o claim Vai responder ao capture, né? 21 mais 7, 28 Vai colocar aqui o valor E vai clamar Reward Clamou aqui Vamos ver quanto que vai cair De satoshis Então aqui, ó Vieram 7 satoshis pra mim Então veio a quantidade máxima E a porcentagem assim De sucesso Tá muito boa, tá gente? Tá caindo Geralmente entre 5 Eu fiz alguns claims aí Veio entre 5 e 7 Então tá muito bom Aqui, ó Já mostra aqui A estatística de cliques, né? Quantos cliques que eu já fiz Atualmente Então agora Tô com 165 É... No balanço E aí tem o revenue share Que é onde eu falei pra vocês Que é onde vocês fazem Investimento na plataforma É onde Você compra ações, né? A cada 1.000 BTC de satoshis Você vai ganhar É... 0.7% de ganho diário, tá? Aqui já recebi aqui, ó 0.0... É... Já ganhei 70 satoshis, né? De bitcoin Eu tenho 12 ações aqui Se eu clicar em histórico aqui Eu vou ver É... As ações que eu comprei Então eu tenho 10 ações Que eu comprei ontem E as duas que eu já tinha comprado antes É um ganho muito bom Então, como eu falo Eu tava falando no grupo É... Não tem nenhuma ação brasileira Que você vai comprar Que vai te render 0.7% ao dia, tá? Isso aqui é ao dia Não é ao mês Então Não tem nenhuma ação Então, assim É claro que o risco é muito maior É muito maior Mas É... Isso aqui dá uma possibilidade Pra você tirar um ganho Muito legal aqui Entendeu? A calculadora tá aqui Ela mudou um pouquinho Então aqui Se eu colocar aqui A quantidade Que eu tenho de ações A gente vai ter uma ideia De quanto que vai render Por dia Então, nesse caso aqui Renderia aqui No meu caso 84 satoshis, tá? E por mês 2.520 satoshis mensais Aí é o que vai me render Então Tá bom demais, tá? É... E... Assim É... É algo que é um investimento Pra vida toda Né? Vamos dizer assim Se o site não morrer É um investimento Que você vai fazer Que você vai galgando Aí devagarzinho Eu... A minha estratégia é o quê? O estratégia da bola de neve, né? Tudo que eu for Acumulando A cada mil Satoshis acumulados Aqui Eu vou pegar E reinvestir Até eu ter Uma possibilidade Ganha E essa E essa vantagem De ter voltado aqui O PTC Ads É muito boa Porque Através disso daqui Você consegue Acumular uma quantidade De satoshis Mais alta Entendeu? Porque Só pelo Fawcett lá Era muito ruim Só o Fawcett Ele Realmente Não dá lá Muita Muita vantagem Assim pra você Agora com um sisteminha Desse daqui É muito legal Aqui ó Porque você pode ficar Clicando É bem similar Ao jogo do Genly Na verdade o Genly Copiou Isso aqui Porque essa plataforma Aqui tá bem antes dele Então assim Isso daqui É muito legal Porque você consegue Ver os ganhos Aqui Você consegue ter seus ganhos Aqui deu erro Porque Eu cliquei num anúncio Que eu já tinha olhado aqui Os que eu não vi Ainda fica de escurinho É No decorrer do dia Vai aparecendo mais anúncios Então É uma possibilidade De você ter ganhos De forma free Sem ter Nenhum tipo de investimento Então foram essas As atualizações Principais Que tiveram Na plataforma É o PTC Ads Foi retirado O overall Por enquanto Pelo menos por enquanto Eu creio Que isso vai voltar Porque tem muita gente Que gosta de responder Questionários Pra poder Ter seus ganhos Então a gente Eu tô achando Que vai ter sim Eu mesmo não curto Mas tem muita gente Que curte isso aí Então É Vamos ver Meu link Vai estar aí na descrição E no comentário Fixado Pra vocês Nos ajudarem Entrarem pelo nosso link E ajudar o canal A estar crescendo E agradecer a todo mundo Que está sempre Dando essa força Para o nosso canal Obrigado a todos E assim Bora ganhar dinheiro Até a próxima Pessoal